Barbaridade no interior do estado do Maranhão. Todos os dias, uma história de terror para contar. Um homem e uma mulher, identificados como Raimundo Felipe, tinha 19 anos, e Elisângela da Silva Mesquita, 27 anos de idade, foram encontrados mortos na sexta-feira, dia 12 do mês de abril, ano 2024, com marcas de tiros, e estavam enterrados em uma cova rasa, na Vila Davi, em Buriticupu. Buriticupu fica a aproximadamente 430 quilômetros de São Luís. Eles estavam desaparecidos desde o dia 25 do mês de março deste ano. De acordo com informações da Polícia Civil, os corpos que já estavam em estado de decomposição, foram encontrados em uma região de Matagal, bem no final da Rua da Paz, próximo ao cemitério Canto da Paz. Elisângela Mesquita foi encontrada com as mãos amarradas, sinais de tortura. A mesma era natural de Rondon, no Pará, e Raimundo Felipe, da cidade de Buriticupu. A polícia ainda não tem informações que possam determinar a motivação para o duplo homicídio. Porém, a principal suspeita é de que o casal seriam integrantes de uma facção criminosa. O crime tem características de acerto de contas. Os corpos foram levados por uma funerária para o Instituto Médico Legal IML, lá de Imperatriz, onde foram submetidos a exames de praxe e, em seguida, liberado para os familiares. Eles foram torturados, amarrados e executados com requintes de crueldade. Logo em seguida, não se sabe, inclusive, se não foram obrigados a cavarem a própria cova. Geralmente, integrantes de facções criminosas, pessoas que praticam crimes, enfim, quem vive nesse submundo da criminalidade, são julgados pelo tribunal deles, condenados e, em seguida, são mortos da forma mais cruel que possa existir. Esse crime chocou não somente Buriticupu, mas todo o estado do Maranhão. Algo realmente terrível, apavorante. A polícia civil do estado do Maranhão passa a investigar para saber quem e o porquê que tiraram a vida desse casal jovem desta forma, desse jeito e dessa maneira. Eu sou William Vieira, esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e participe com a gente no Kawai, no Instagram e também em nosso Facebook. E aí E aí E aí